Olá, professores, gestores da Rede Municipal de Educação de Vargas. É com muita alegria que iniciaremos mais uma formação hoje. Já estamos na nossa quarta formação do projeto Alfabetiza Mais de Língua Portuguesa. Lembrando que iniciamos com a professora Elaine Vidal, onde ela falou dos desafios da alfabetização em tempos de distanciamento social. Depois tivemos brilhantemente a nossa professora mestre Alessandra, que trilhou conosco os caminhos da consciência fonológica. Então, nós só temos que agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessas formações e lembrar que elas estão disponíveis no Portal da Educação, para que vocês possam rever quantas vezes acharem necessário, aprimorando a formação. Quero agora convidar a nossa amiga, parceira, Lidiane, que proporciona para nós esses momentos de formação. Ela dará um oi para vocês e logo em seguida convidará a nossa querida palestrante Alessandra, que hoje nos conduzirá aos desafios da leitura. Boa formação a todos nós e até mais! Olá, professores, professoras! Mais uma vez, estou aqui para agradecer, em nome das editoras Áticas, Saray e Vicipione, a possibilidade de compartilhar com vocês esses momentos formativos e tão produtivos para a rede. Agradeço a equipe técnica da Secretaria de Educação, agradeço mais uma vez, Alessandra, por poder estar nos acompanhando aí nesses encontros. Espero que vocês tenham, em mais um momento, produtivo. E, mais uma vez, em nome das editoras, como assessora pedagógica, me coloco à disposição da rede e de todos vocês, para que tenhamos aí, após o término desses encontros, outras mais, findando cada vez mais essa nossa parceria. Um bom momento de estudos para vocês. Um grande beijo! Olá, pessoal! Tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês novamente. Obrigada, Lidiane, obrigada a toda a equipe da Secretaria de Educação, pelo carinho e pela oportunidade de, mais uma vez, falar com essa rede que tão bem me acolheu, né, de maneira virtual, online, mas com um calor humano muito próximo. Então, hoje estamos aqui, né, para mais uma fala e mais conhecimentos aí, para a gente poder avançar com todos esses processos da alfabetização, que é algo que ainda nos intriga muito. Eu já vou compartilhando a tela com vocês, para a gente iniciar. E sem muito blá, 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 vamos ao que mais interessa, né? Que é esse momento de formação. Acho que não foi aqui. Ah, tinha ido. Ah, tinha ido. Isso, agora foi. Bom, a nossa temática hoje é leitura sob o olhar da BNCC e as evidências científicas. É o quarto encontro de vocês, comigo hoje o terceiro, né? Nos dois primeiros, nós falamos um pouquinho acerca da consciência fonológica e hoje a gente avança para os processos de leitura. Então, eu quero fazer esse alinhamento com vocês, pautado realmente na BNCC, que é o documento oficial que nós temos que norteia todo o currículo educacional, né? Então, vamos lá. A BNCC, ela está organizada contemplando toda a educação básica. Então, vai desde a educação infantil até o fechamento do ensino médio. Aqui, eu trouxe apenas um recorte desse paralelo, que é o processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental, tá? Principalmente para os anos iniciais. Nesse contexto de BNCC, nós já vimos nos dois encontros anteriores que até os 5 anos e 11 meses, né? Que é onde a criança está estruturalmente alocada na educação infantil, nós não temos a responsabilidade de ensinar, ler e escrever. Contudo, são competências e habilidades essenciais para o desenvolvimento da criança que leva a essa competência maior que é saber ler e escrever, tá? Hoje, a gente vai falar de leitura. E nós vamos ainda ter mais um encontro, para a minha alegria. E nós vamos falar, tratar disso no próximo encontro, sobre como se dá o processo de escrita, tá? Nessa vertente de leitura e escrita, ainda muito no âmbito da alfabetização, aquelas competências básicas, essenciais, precisam ser amplamente intensificadas como recurso mesmo pedagógico lá na educação infantil. E a consciência fonológica é a grande chave para que esse processo todo, de alguma forma, seja... Quando eu digo de alguma forma, eu vou explicar isso ao longo da nossa conversa hoje, seja contemplado, né? Para que essa criança realmente dê conta de saber ler e escrever, tá? Pensando, então, na BNCC, é a partir do primeiro ano do ensino fundamental em que a gente formalmente ensina a ler e escrever. E nós temos dois anos para isso. É no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental que há uma chuva de procedimentos, de estratégias para que esse processo de leitura realmente aconteça. Só que a leitura, vocês concordam comigo que ela não é uma habilidade ou uma competência específica da língua portuguesa? Quando eu olho para todas as áreas de conhecimento, todas elas requerem leitura. E saber ler não é simplesmente decodificar o que está ali em plano, mas sim entender aquilo que está lendo. Quantas das nossas crianças têm dificuldade lá na matemática não pela operação ou pelo cálculo matemático, e sim porque ele não entendeu o enunciado, quando ele leu a situação problema, ele não conseguiu extrair de maneira adequada todos os dados que ele precisava para aquela resolução de problema. Enfim, a leitura é essencial em todas as áreas de conhecimento. E hoje, a gente vai dar uma ênfase maior na língua portuguesa, porque é ali que a gente precisa realmente avançar e entender como é que isso acontece na engrenagem do sujeito, lá no interior mesmo, para que esse processo aconteça. Porque ninguém dorme sem saber ler e acorda lendo. É todo um processo construtivo. Nessa perspectiva, então, a BNCC, ela traz unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades, as estratégias que a gente pode e deve trabalhar para que essa habilidade realmente aconteça. é o que os alunos, enfim, precisam saber no ensino fundamental para saber ler. É realmente o desenvolvimento das competências para cada componente curricular e que esse componente, né, esteja realmente envolto a esse conjunto de habilidades que precisam ser encadeadas. Vocês lembram que num dos nossos encontros anteriores, eu falei um pouquinho sobre competências e habilidades? Eu usei até o exemplo do parafusar. Lembram disso? Quando a gente testa todas as estratégias para parafusar algo, né, usando a ferramenta adequada, colocando força, força, às vezes não é força, é jeito com aquele parafuso, rosqueando, desrosqueando, ou seja, eu estou desenvolvendo habilidades para tal. A consciência fonológica, todas as habilidades metafonológicas, são essas habilidades essenciais que a gente precisa para que o sujeito saiba ler. Agora, não adianta a gente simplesmente saber, não simplesmente, né, eu não quero minimizar isso, mas não adianta a gente saber usar a ferramenta certa, saber rosquear, se a gente não sabe onde apertar o parafuso de forma adequada. Decodificar é essencialmente importante nesse processo, mas uma leitura, ela só acontece se junto dela houver compreensão. Então, trabalhar com esse conhecimento e trabalhar com essa competência leitora é a grande chave do que a gente precisa construir com os nossos alunos, com os nossos sujeitos. Então, eu trouxe um exemplo aí, dentro da linguagem, a gente vai olhar para a língua portuguesa, tá? Dentro de língua portuguesa, vamos pensar ali no segundo ano, que é o grande ápice desse processo de leitura e escrita, né? Então, ali no segundo ano, o que a gente precisa contemplar desse processo todo com as nossas crianças. Nas unidades temáticas, nós temos como unidade temática, né? Leitura e escuta, que é compartilhada e autônoma. Então, eu posso fazer uma leitura autônoma, mas eu também tenho a leitura compartilhada com os colegas, com o professor, e assim sucessivamente. E com o objeto, né? Com o próprio objeto que está ali para mim, que me dá pistas, tanto de input visual para aquela formação de palavras, quanto as imagens, enfim, e aquele contexto como um todo, tá? produção de escrita, né? E aí a gente está falando tanto de grafia, quanto de ortografia, e nós vamos tratar um pouquinho mais disso no próximo encontro. E a oralidade, né? Que é toda essa expressão oral mesmo, que compreende a ampliação do nosso vocabulário, todos os conhecimentos que nós temos nessa perspectiva. Então, o nosso foco hoje é pautado em leitura e escuta. Que objetos de conhecimento a gente precisa desenvolver, então, nessa unidade temática? Decodificação, fluência de leitura. Isso é o primeiro passo. Formação de leitor. Então, eu preciso formar leitores, né? E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Compreensão leitora. Entender aquilo que está sendo lido. E pensar em estratégias de leitura. Então, a nossa formação de agora para frente é pautado nestes quatro objetos de conhecimento. Para que a gente contemple todas as habilidades que estão previstas na BNCC, né? No nosso documento oficial e mais do que isso, para que todas as nossas crianças realmente tenham o direito de saber ler e entender aquilo que eles estão lendo, ok? Bom, lá no nosso título eu falei que a gente trabalharia a leitura sob um olhar da BNCC, mas também pautado em evidências científicas. E eu já quero começar com as evidências científicas do laboratório que eu mais respeito, né? Nesse país, que é o laboratório da Simone Capellini, que é o LIDA, tá? E a Simone, ela tem trabalhado, na verdade, ela resgatou isso de um documento, olha, do ano 2000, a gente já tem isso estruturado e concretizado há 21 anos, mas a Simone Capellini agora traz, né? Já há um tempo traz esse olhar para a gente pensar o que é esperado para cada nível de escolarização das nossas crianças? O que a gente espera, né? Para cada um desses níveis? E ela chama de Big Five isso, tá? Que são os cinco componentes essenciais para que a gente tenha uma leitura a contento. O primeiro deles é o trabalho com as habilidades metafonológicas e essas habilidades precisam ser exploradas e trabalhadas e dar conta disso na educação infantil e no primeiro ano, tá? O segundo componente envolve a decodificação. É função de primeiro e segundo ano decodificar. E a gente vai ver isso, né, a seguir. O terceiro componente é vocabulário, né? Então, a gente precisa ampliar ao máximo o repertório e o vocabulário das nossas crianças para esse processo de leitura e de escrita. O quarto componente é a fluência. Se eu tenho uma leitura fluida, se eu tenho uma leitura limpa, a minha compreensão disso é muito maior. A gente vai falar disso daqui a pouquinho também, para que a gente chegue no quinto componente, que é a compreensão daquilo que se lê, tá? Nesse sentido, a leitura, então, ela envolve, entre tantos outros aspectos, a linguagem, aquisição de vocabulário, memória, codificação semântica, criação de modelos mentais da palavra, do texto e a compreensão. Essa estrutura, né, de modelos mentais auxilia muito na evocação do nosso léxico, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Bom, como é que a gente forma um leitor, então? Como que se dá um leitor? Eu trouxe uma imagem, que é uma imagem muito recorrente na internet, mas que ela fala muito para mim, que é a anatomia de um leitor. A gente lê com os olhos, porque os olhos captam, né, pistas visuais de imagens, de palavras. Nós lemos com a boca, para ler, precisa ter expressividade, é esse corpo como um todo se expressando, né? As mãos, sob a ótica de cuidar dos livros, de manipular livros, de vivenciar isso motoramente, né? Nós já vimos lá anteriormente de o quanto o desenvolvimento motor é essencial para as outras habilidades que serão construídas. Uma mente curiosa, né? Quando eu leio uma palavra, quando eu vejo uma imagem, ou leio essa imagem, que outras conexões mentais essa leitura me proporciona, né? O que que traz isso para mim nas ideias, nos livros? E esse ouvido, para escutar a opinião dos outros, para escutar o que o autor está me dizendo, né? Para ouvir tudo aquilo que me leva a essas conexões audíveis. O coração, para a gente conectar com todos os nossos princípios, valores. É através de muitas histórias que a gente consegue construir, né? O sentido do luto, o sentido do bem e do mal. Quantas histórias, né? Quantos contos trazem, remetem para a gente lições que são para a vida toda. E elas são vinculadas, né? Através do afeto. E o livro, por si só. Livros, 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 muitos livros e mais livros, né? Então, para mim, e agora, né, apresentando aí para vocês, essa imagem diz muita coisa, né? Ler não é simplesmente decodificar. Até porque a leitura, ela é uma atividade muito complexa do nosso cérebro. Eu queria que vocês lessem essa imagem comigo. Eu acho importante a gente fazer uma leitura sobre essa imagem. Que paisagem é essa? Que lugar é este? O que compõe este lugar? Tem pessoas nessa imagem? Tem. Como essa pessoa está se sentindo? Que leitura você faz dessa pessoa? Quais os elementos da natureza que estão no entorno dessa pessoa? Onde essa pessoa está? Onde ela está sentada, né? A gente vê que ela está sentada ali em algum lugar. onde ela está sentada. Enfim, leiam essa imagem. Leram? Se nós estivéssemos presencialmente, eu queria ouvir todas as indicações de leitura que vocês acabaram de realizar, porque eu tenho certeza que foram riquíssimas. Eu tenho, assim, plena convicção de que coisas lindas estariam na ótica de vocês ao fazer essa leitura. E quem não lê, gente, não sabe o que está perdendo. Eu vou ampliar um pouquinho mais essa imagem para ver se coincide com algumas ideias que vocês tiveram acerca da leitura que vocês acabaram de fazer. Estão preparadas? Preparados também, né? Bom, este é um encarte comercial da Superinteressante. E sempre que eu amplio essa imagem, raríssimas pessoas pensaram ou leram essa imagem da forma como ela está posta. quem ousou pensar que ele pudesse estar sentado no nariz de um dinossauro? Que aquilo que a gente achou que fosse uma pedra sobre o solo fosse, na verdade, uma extensão de um ser vivo que não é mais vivo e que hoje faz toda a composição dessa cena. Então, eu volto a ler o que está ali, né? Quem não lê não sabe o que está perdendo. Porque aquilo que é aparente nem sempre mostra para a gente tudo o que está por trás do texto, da imagem, das palavras que estão postas. Ok? Bom, pensando então, né? nesses processos todos de decodificação e de compreensão, vamos avançar para a gente cada vez mais entender como que essa atividade complexa que acontece dentro do nosso cérebro de verdade acontece. A leitura, ela envolve dois componentes básicos, que é a decodificação decodificação e a compreensão daquilo que eu acabei de decodificar. A decodificação são todos os processos do reconhecimento da palavra escrita, que é aquela competência mais primitiva, mais aparente, mais elementar de todas, que é quando a gente bate o olho numa palavra, aqueles códigos, signos ortográficos, nos remetem a uma informação. Então, é bater o olho numa palavra escrita, identificar aqueles signos gráficos, ortográficos, e transformar isso num som, numa palavra, numa sílaba, enfim, em linguagem. A compreensão é o processo em que as palavras, as sentenças, os textos são interpretados. É como a gente entende aquilo que está sendo lido. Ok? Bom, eu disse anteriormente que com a fluência de leitura, uma leitura mais limpa, mais fluida, melhora a nossa compreensão. por que que isso ocorre? Porque quanto maior for a rapidez na identificação de palavras, maior é a capacidade que a memória de trabalho tem de realmente se dedicar àquelas operações e análises que ele precisa fazer para a palavra. quando eu disponho de muita energia e de muito tempo para decodificar uma palavra, me sobra menos espaço, menos fôlego cerebral para eu prestar atenção naquilo que eu estou decodificando. Querem ver um exemplo? Se eu precisar decodificar a palavra cadeira, por exemplo. Então, eu vou ler cadeira decodificando. Muitas crianças decodificam da forma como eu acabei de fazer, concordam comigo? Já ouviram isso? Já viram isso? Tem criança que até decodifica nos fonemas adequados. Cá Cá Dedê E Ra Aí você, quando ele termina de decodificar, você pergunta o que você acabou de ler? E ele volta a decodificar. Cá Cá D E ele fica nesse ciclo de decodificação, sem conseguir trazer essa informação para sua mente de compreensão. Porque ele gasta muita energia tentando decifrar aqueles signos ortográficos que estão apresentados para ele em formato de letra. Percebem isso? Então, quanto maior é a capacidade de reconhecer, de identificar palavras, mais rápido eu fizer isso, mais espaço no meu cérebro sobra para que eu preste atenção realmente naquilo que eu estou lendo. E eu consiga devolver com uma compreensão com maior qualidade. Ok isso? Tranquilo sobre isso? Pois é. Porque a aprendizagem da leitura, ela requer desenvolvimento de habilidades que permitam que o escolar desenvolva e adquira possibilidades de pensar, de refletir sobre a própria língua. E essas habilidades incluem aspectos da nossa língua, no seu nível morfológico, fonológico, sintático e não apenas ao seu nível semântico, ao conteúdo do que está sendo lido. Porque quando eu fiz a decodificação, K, K, D, 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 eu preciso pensar no nível fonológico disso. Aquela letra E pode fazer som E, mas também pode fazer som E. E eu preciso identificar o que cabe naquele contexto de palavra. Percebem? Então, a gente precisa cada vez mais viver esses momentos de leitura com eles, para que esse desenvolvimento mesmo dessas habilidades estejam contempladas nessa habilidade tão complexa que o nosso cérebro exige. E agora eu quero fazer um teste com vocês. Se a gente está falando de decodificação, nós partimos da decodificação utilizando duas rotas cerebrais. A primeira rota, e uma rota inicial, é a rota fonológica, que foi exatamente essa decodificação que eu acabei de fazer. Nós vamos olhando segmento por segmento, para identificar que palavra é essa no seu todo. E existe a rota lexical, que é aquela que eu bato o olho e eu já identifico a palavra e me sobra energia para eu pensar sobre a palavra. Nós, todos adultos, leitores fluentes, também podemos acionar a nossa rota fonológica, mesmo a gente já sendo alfabetizado. E é isso que a gente vai fazer agora. Se eu trago palavras de baixíssima frequência das nossas habilidades, automaticamente eu puxo todos nós para que a gente acione a nossa rota fonológica. Vamos dar uma olhadinha nessas palavras, então? Eu vou disparando as palavras e eu gostaria que vocês lessem o mais rápido possível. Todos vocês são alfabetizados, todos vocês são leitores fluentes, mas a gente precisa ler o mais rápido possível. Vamos lá? Foi! Cefalosporina. Nós não tivemos que fazer uma pausa para pensar sobre o que a gente estava lendo? Mais uma. Como? Aminoglicocídios ou aminoglicosídeos? Pois é, nós já aprendemos que existe uma regrinha de leitura. Se a gente não aprendeu, a gente vai ficar sabendo disso cada vez mais. Que S entre vogais tem som de Z. Gente, nós vamos falar disso no próximo encontro. S entre vogais tem som de Z é uma regra de leitura. Isso não vale para escrita, porque a regra de escrita é outra estrutura. Mas para leitura vale. Então, sim, essa palavra é aminoglicosídeos. É um S com som de Z. Muito bom! Agora vamos para a próxima palavra. Alguém aqui leu metoxiflurano? Tenho certeza que a grande maioria de vocês, com a dica anterior que eu dei, das regras de leitura, possivelmente tenham lido essa palavra metoxiflurano. E a última? Essa é de doer, né, gente? Hidroxipropilmetilcelulose. Esse é um palavrão, né? Dos bem grandes. Agora uma pergunta. Essas palavras são de baixa frequência para mim e para a grande maioria de vocês, eu imagino. De onde vocês acham que essas palavras foram retiradas? Isso aí, de bula de remédio. Para um farmacêutico, para um químico, talvez a leitura não seja acessada por uma rota fonológica. Porque se essa palavra é de alta frequência para ele, ele vai bater o olho e ele vai fazer o reconhecimento da palavra. Diferente da gente. Percebem? Bom, a rota lexical é essa pista que eu acabei de dar. A gente bate o olho na palavra e imediatamente a gente identifica a palavra. Vamos fazer o teste? Vamos acionar agora a nossa rota lexical? Primeira palavra foi... Muito bem! Interferência. Olha como a leitura é fluida. Mais uma. Principalmente. Também. Uma policílaba. E sai fluido. Percebem que eu não escolhi nenhuma palavra pequenininha para facilitar a nossa vida. São todas palavras grandes, policílabos, mas mesmo assim a leitura é fluida. Mais uma. Atrapalhadamente. Bateu o olho. Reconheceu a palavra. Aqui, nós acabamos de acionar a nossa rota lexical. Porque eu já identifico essas palavras. E lembra que a gente falou dos mapas mentais lá atrás? Eu tenho um desenho dessa palavra gravado lá no meu cérebro. Para a imprensa. Para a letra cursiva. Para a letra de imprensa maiúscula. Que são as letras de forma. Eu crio desenhos disso. Então, eu bato o olho. E até mesmo se eu tiver que transcrever essa palavra na letra cursiva. Eu sigo um desenho. Esse F sobe, desce. Enfim. Tem toda uma estrutura mesmo. Que a gente vai criando. De banco de palavras no nosso cérebro. Que a gente chama de léxico. Então, eu tenho um léxico ortográfico. Um léxico visual. Um léxico de imagens. Um léxico de significados. Então, quando eu falo de interferência. Eu penso na palavra. Na forma como ela foi escrita. No significado que ela tem. Onde utilizar essa palavra. Enfim. É um baita de um léxico que nós temos. E é essa amplitude. Que a gente precisa cada vez mais construir. Com as nossas crianças. Construindo mesmo essas habilidades. Para liberar espaço. Para compreensão textual. E agora uma brincadeira. Eu vou alternar palavras da rota fonológica. E da nossa rota lexical. Vamos lá? Que palavra é essa? Polietileno glicol. Pois é. Sem a marcação verde ali. Fica difícil a gente saber o que está escrito. E agora? Algumas hipóteses. Leucosseno. Leucotrieno. Enfim. Não sei. Vamos ver. Leucotrieno. Sem a marcação. Eu leio. Com a marcação. Não é tão simples assim. Próxima palavra. Eu acho que esse. Mesmo com a marca. Esse borrão aí. Me diz que tem alguma coisa ali atrás. Que eu conheço. Que eu já vi em algum lugar. E aqui pode me dar duas opções. Acho que vocês falaram nessas duas. Administração. Ou administrativo. Qualquer uma das duas. Mas mesmo com a marcação. Me leva a um entendimento de algo. Que já tem dentro de mim. Ok? Bom. O laboratório da Simone. Produz inúmeros materiais. Esse é um material. Que a Simone e a Mayra. Produziram. Falando sobre. As estratégias. Para melhorar a velocidade de leitura. Então. Fica a dica para vocês. Acessem o Lida. Acessem os cursos do Lida. Sempre tem dicas ali. No YouTube. No Instagram. No Instagram. Não estou fazendo propaganda. Eu estou falando. De onde realmente. Eu bebo na fonte. Porque isso é público. E a gente precisa realmente. Ampliar as nossas estratégias em sala de aula. Tá? No encontro passado. Eu falei do CEL. Que é o laboratório de pesquisa também do Arthur Moraes. Esse também é gênio. Da Universidade Federal de Pernambuco. Então. São laboratórios de altíssima referência. Que eu bebo muito na fonte. Tá? Quais as estratégias que elas trazem? Trouxeram aqui cinco estratégias para a gente. Leitura repetida. Repetir uma leitura oralmente várias vezes. Né? Ampliar isso. A complexidade desse texto. Leitura assessorada com feedback corretivo. Então. Isso é PIRE. Tá? Então. Eu e a criança. A criança e eu. Conforme ela lê uma palavra de maneira indevida. Eu já faço a correção imediata. Né? Então. Ela leu lá. CADEIRA. E eu já falo. CADEIRA. Então. Esse feedback corretivo imediato. Ele é essencial. Feedback do desempenho. Né? É uma construção através de gráficos. Mural. De como é que essa criança foi melhorando. Tem até uma estratégia que eu não trouxe para vocês. Puxa. Devia ter trazido. Mas eu apresento no próximo. A gente vai ter mais um encontro. que são os livros da coleção Estrelinha da Sônia Junqueira da Editora Ática. Esse material foi construído por uma fono. Do meu altíssimo respeito também. Que é a Andréia Batista. E ela faz uma modelagem de tomada de leitura. Então. Só passa para o próximo nível de livro. Né? Só passa para o próximo livro. Se você atingir 94% de acertos nessa leitura. É muito bacana essa estratégia também. Aí faz uma regrinha de três. Conta a quantidade de palavras que tem no texto. Faz, né? Essa porcentagem para poder avançar. Modelação de leitura. Né? Uma prática de leitor fluente para o escolar. Para dar o modelo de como é que se lê. Né? Como que isso é limpo. Como que isso flui. Essa modelagem, ela é importante. Porque a nossa leitura. Ela envolve ritmo. Toda entonação. Todo esse procedimento aí. Leitor. Leitura em coro. Leitura, né? Envolvendo todo mundo junto. Para ver essa coisa da ritmicidade. Da fluência. E de como é que se avançam. Enfim. Estratégias, estratégias e mais estratégias. Outra estratégia que eu queria apresentar para vocês. É de um material que a Simone Capellini. Estruturou lá em 2007. E que cada vez mais. Ela se utiliza desse recurso. Não para tomada de leitura. Não é o objetivo que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Mas para trabalhar com. Nomeação automática rápida. Para transtorno de aprendizagem. Então, ela faz toda uma testagem realmente. A partir dessas pranchas de leitura. Para identificar. Memória operacional fonológica. Memória de trabalho. Como é que é essa fluência. Para detectar dislexia. O próprio TDAH. Enfim. Então, ela usa para alguns recursos. Eu, como professora. Chão de fábrica. Sala de aula. Mais do que fazer a identificação. A gente usa isso como estratégia. E eu utilizo, inclusive, essas pranchas. Em final de educação infantil. E início de ensino fundamental. Primeiro e segundo ano. Porque é uma ficha com imagens. Em que a criança vai fazer a leitura dessas imagens. E a gente não falou há pouco. Dessa coisa da modelagem do leitor fluente. Como que acontece uma leitor fluente? Como que acontece uma leitura fluente? Como que é o processo de leitura? Onde é que a gente inicia? Eu posso começar a ler alguma coisa de qualquer lugar? Ou existe uma regra? Existe. Então, uma leitura, ela inicia da esquerda para a direita. De cima para baixo. Numa prancha como essa. Uma criança poderia ler colunado, por exemplo. Mas a gente vai instituir a regra de leitura com eles. Então, nós vamos ler como se fosse um texto de palavras. Um texto corrido, realmente. E aí, nós vamos identificar essas imagens. Então, a primeira imagem, nós vamos definir o vocabulário. Como é que chama isso? Guarda-chuva. Mas também pode chamar sombrinha. Eu já ouvi guarda-sol, né? De algumas crianças. Então, nós vamos definir. Como nós vamos chamar isso? Guarda-chuva? Então, a gente instituiu que o nome é guarda-chuva. Definimos. O que está do lado? Pente, escova? Nós vamos definir. Sobre o que nós vamos chamar isso? Vamos chamar de pente? Ótimo. Ao lado, relógio. Vamos chamar de relógio. O outro, tesoura. E, por fim, uma chave. E aí, nós vamos iniciar a leitura com a criança. Que pode ser uma leitura individual, como pode ser uma leitura coletiva. Então, ele vai fazer a leitura. Guarda-chuva, pente, relógio, tesoura, chave. Relógio, chave, guarda-chuva, pente, tesoura. Pente, tesoura, chave, guarda-chuva, relógio. E nós vamos lendo essa página como um todo. Quando eu falei que não é o meu objetivo. Que é diferente do objetivo lá da Simone. Eles, inclusive, na testagem, marcam o tempo. Por quê? Se eu quero explorar, por exemplo, memória operacional. Conforme eu vou lendo isso rápido, a minha leitura deteriora bastante. Então, a gente pode instituir tempo de leitura, movimento para essa leitura, frequência de leitura, ler rápido, ler devagar, ler fazendo pausas, ler sem pausas. Enfim, nós ampliamos aí as estratégias. Essa é uma prancha de imagens, mas também temos a prancha de cores, de numerais. E aí a gente escolhe trabalhar com numerais que podem dar algum duplo sentido. Por exemplo, o 6 e o 9, o 1 e o 7, ou o 1 e o 4, o 3, o 5. Então, a gente elege ali alguns numerais para essa prática. E de letras. Então, é o mesmo processo. Ele vai bater o olho, ele vai fazer a identificação, ele vai começar a construir cada vez mais léxico. Aquilo que a gente estava falando anteriormente, de bater o olho e fazer o reconhecimento. Ok? Além dessas estratégias, eu trouxe outras. Palavras, né? Porque esse acesso ao léxico, ele desenvolve a decodificação de palavras e não palavras. Melhora a nossa compreensão textual, a memória de trabalho e o processamento visual. E que atividades são essas? São atividades que eu tenho certeza que vocês já fazem no dia a dia, mas nem sempre com essa intencionalidade. Então, agora a gente sabe que toda vez que eu utilizar, por exemplo, textos lacunados, eu estou trabalhando construção de léxico, que é esse armazenamento de palavras, né? Desse banco de palavras que a gente precisa construir com as nossas crianças. Então, utilizar textos lacunados, leitura de textos lacunados, para que a criança crie as palavras que estão faltando, de acordo com o texto. Então, eu subi a... E tem uma lacuna ali. O que eu subi? Eu subi a árvore? Eu subi a escada? Eu subi... O que eu subi? E assim por diante. Substituindo palavras do texto, né? Substituir palavras por não palavras em um texto e solicitar que as crianças realizem a leitura. Então, nós temos lá... Eu subi a... E eu tenho desenho de uma escada. E aí ele tem que fazer a substituição da não palavra por palavra. Ou o inverso, né? Eu dou a palavra e ele tem que criar uma imagem mental, um significado, para representar aquela palavra. A técnica de close, que é uma técnica de complementação de textos, que permite ao mesmo tempo a avaliação e o desenvolvimento desse entendimento da leitura. Dessa compreensão leitora, né? Que é quando a gente marca também, né? E tampa aqui, né? Algumas imagens, né? Com... Marca com imagens ou esconde a palavra dentro de uma frase. A incapacidade de ser verdadeiro. Este é um texto. E em cada momento que eu tiver uma lacuna, eu vou optar, eu vou escolher, eu vou eleger qual é a melhor palavra. Para se adequar àquele texto, tá? Então, todas essas estratégias, todas essas atividades, a gente encontra em materiais didáticos. Mas a gente nem sempre fazia atividade pensando no desenvolvimento de uma habilidade. A gente fazia atividade porque era uma atividade bacana, porque o autor pensou nisso, porque alguém já fez assim. Agora, cada vez que a gente bater o olho numa atividade como essa, a nossa intenção pedagógica é diferente. Porque agora eu sei por que existem atividades como essa. Realmente é para construir léxico com os nossos alunos, né? E mais estratégias para essa intervenção de leitura. Estimulação da leitura através da oralidade. Lembra que um dos nossos pontos lá era a exploração da oralidade? Desenvolver a noção de começo, meio, fim, para que ele possa estruturar textualmente toda a sua produção escrita. Compreensão auditiva e ampliação do léxico, ampliação lexical. Ter um cantinho da leitura na sala de aula. Isso é essencial. Selecionar um tema de interesse para a sala ou leituras variadas. Mas ter um espaço, ter um lugar de leitura na sala. Promover realmente um ambiente envolto aos processos de leitura. Trabalhar com a ideia de sequência lógica. Que devem ser apresentadas ali, figuras, tal, para o desenvolvimento de uma história. Então eu dou as cenas e a partir dessas cenas eu produzo uma história oral. Eu produzo uma história coletiva. Eu posso transcrever essa história. Lembra que é com autonomia e compartilhado. Então essa exploração nos processos de alfabetização são essenciais para o desenvolvimento mesmo de habilidades. Aí acabou, gente. Super acabou. Mas eu ficaria aqui falando, falando, falando com vocês. Criando mais estratégias. Mas é super importante a gente fazer essa pausa. Escutar sobre isso. Mas mais do que isso. Olhar para todas essas estratégias. E entender que... Deixa eu parando de compartilhar aqui. Entender que é super possível aquilo tudo que a gente faz em sala de aula. Ter uma intenção pedagógica. E não simplesmente fazer a atividade pela atividade. Então, super obrigada. No próximo encontro a gente se vê com os processos de escrita. Para a gente fechar esse ciclo aí de alfabetização. Obrigada. Alessandra, nós é que agradecemos. Foi fantástico, como sempre. E vou te contar que agora em Varginha, nós já estamos voltando com o integral. Sem um período de isolamento da criança. As crianças de zero até o segundo ano do fundamental, que seria sete anos, já podem ir às aulas todos os dias. Nós começamos agora em setembro e acredito que essas suas estratégias vão auxiliar muito. Nós queremos muito resgatar essa aprendizagem que ficou prejudicada com o distanciamento. Então, a sua fala aqui contribuiu muito. Eu já vejo professoras colocando-as em prática. Muito obrigada. Que bom, Gisele, ouvir isso. Eu quero só mais um tequinho de tempo, então, para falar disso. Eu também já estou vivendo escola presencialmente e integralmente com as crianças aqui. E essa pandemia, ela trouxe muito desgaste mesmo no desenvolvimento das nossas crianças. Eu não tenho sombra de dúvidas que em Varginha ou em qualquer lugar desse país, o professor fez o que foi possível e o impossível para atingir essa criança na casa deles. Mas ter a criança de volta à escola, eu chego a me emocionar de falar isso. É algo que não tem preço. E aí a gente não tem mais aquele aluno de primeiro ano em nível de primeiro ano. A gente não tem mais o aluno de segundo ano em nível de segundo ano. A gente tem defasagens importantíssimas nesse processo. Então, de novo, eu fico muito feliz de saber desse passo de Varginha e que essas estratégias realmente possam, de alguma forma, contribuir. E como eu disse ali no final, essas são algumas, mas que eu tenho certeza que acionou um baú interno das nossas professoras aí de Varginha para tantas outras estratégias que elas são capazes de construir, de pesquisar, de buscar, enfim, de colocar essa engrenagem mesmo para funcionar. Obrigada. Acredito nisso também. Nós temos professores muito competentes, dedicados, que trabalham mesmo, sim, vocacionados, buscando atender essa criança que precisa tanto da gente. Já estou ansiosa para a parte da escrita, porque a da leitura foi fantástica. Muito obrigada. Uma boa semana para você. E a gente se encontra daqui a alguns dias. Obrigada a todos que estiveram conosco até agora. Um bom descanso e até a próxima.